Que bom poder estar sempre junto com você, junto com novos companheiros que estão chegando, junto com Bruna Lombardi, com Osmar Santos, com Clodovil, com Ferreira Neto e com muitos outros artistas que ainda vão chegar pra fazer parte de um novo time, de uma nova emissora que está nascendo a partir de agora. Uma nova rede manchete de televisão com muito mais emoção, com muito mais coração. E a gente conta sempre com você.